Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse o dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mas isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o que? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca rala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na gale Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha Na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça é do meu pulmão Jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela lobo tá no salto Preta no pique da isa Não vou manchando e põe um manchazinho Diamante no meu dedo mendim Sempre travado mano tem ramelim Não é fixação nego não é jimbi Pego a Gucci no cabidim Pra me zibir A BM faz bipir Ela goza que é mimi O desejo dela é isso Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Qual é o seu desejo Fala comigo Fez da Kuro Fala com a magia que tem no seu beijo Chefin Ta ai É o bar Esse papo é sério, tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, minha mãe fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Rana passando, de carro bicho na velocidade Olha essas minas se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço, isso é de verdade Passou até na televisão, no refilmeu, eu entendo Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender XRE Prato, com a morena em cima da garota Ela me pede tal, é claro gato, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho, tem moral na rua Todo dia da semana, ripa a minha quebrada Chega já deita na minha cama, querendo ficar pelado Ela quer picar, ela quer parar, quer dar comando na cara Ela quer ser desafiável, pra ver quem primeiro quer ar Tá passando na sua rua, bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime, é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife, ela acha que eu sou Justin Bieber Fica bem por lá Gosta de adrenalina, posso proporcionar Mantendo a disciplina, pra somar, multiplicar Só tenta compreender, que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi, eu bolei, lembre que era seu celular Então, naquele instante, me pego deslumbrado com futuro distante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Peça na cabeceira e o meu sonho na estante Tão perto e tão longe Ligação pertinho Meu celular, não para de tocar Quando você quer lidar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Para de tocar, quando você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pega, é um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nó que fechou o quadrado É, o, criminal creme O que tu fazer? Vai, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo e tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só quer deixar meu legado Que quando a Maria nasci Mesmo eu falasse, o pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de cria De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Pescar o guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criat pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Nord Marola Manda buscar o Knork na loja Tem um puxa relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Loser, de Timmy Cajós Tá que eu vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar Pescar o guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criat pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra E ele te, ele te, ele te, ele te, ele E ele te, 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 ele Vem um pouco preocupado com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu tô fedor, tô me derrubando Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faz ser feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Vários falando que eu fiquei marrento com a porra da fama Eu vim de baixo e eu não me iludo com granalho ouro Os que fala de mim tá com a bunda deitada na cama Já se passou vários anos Eu mesmo faz nada pra sair da lama Um bipé montado pelo alto E olha o pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do julgamento Vamo ver se tu tá errado Várias glock de pente alongado Pega a visão que tá tudo minado E o papo do mano é um só Melhor deixar tudo fechado A agenda é de trinta ou viceeco Agora é cima e funk tudo tremendo Menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do flamengo De vela blindada mudeu o vento Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Menor então olha pro dentro Vê se eu não tô dentro Várias falando de mim pela net Acho que chegou o momento Foda se o hype não rendo Se esconde pelo apartamento Só pela fala que eu uso E a roupa que eu porto Ela fala que eu sou nojento Para extrair o minha confiança E caiu deixar o seu rastro de cobra Aquele ditado é certo que mula só anda com mula Não pica essa honra Quantos erraram e tão rala da fila Anda reto só não deixa na reta Quem traiu vai pagar Porque cê sabe que lá na frente a cobrança é severa E eu tenho um pente de ouro guardado na mala do carro Derrubo um safado Essa bunda é enorme A garota jogando com marra porrada Essa buceta cara Minha vó tá maluca Apontando essa dose dourada Que costa umas bala de aço E eu chego pisando nessa porta com a tropa E acabo com toda essa palhaça É o seu Arranjado é de trinta Um vicioso Parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mudeu o vento Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Arranjado é de trinta Um vicioso Parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mudeu o vento Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Pedro Luto I just need something to do Oroz Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Teste pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gank Pede pra fumar mais um Se te comem caçada pode vir sentar em mim Ela só vaza depois que o bonde sair De calcear safado olhando faminto Quem financia essa porra é o Luto no beat Toma, 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 baby toma Nós fazendo pena como sempre é a mesma história E derrubando todas essas lojas é a mesma história Nós fudendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gank Pede pra fumar mais um Cê vai sentar pra mim Forte é a parda na onda do bold Eu lanço a bala e eu esquina mente É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Pode gostoso eu gosto quando fliksona Puxando o cordão do meu pescoço Eu sei quem me ama Sentar no meu bolso Botar na minha cama Dora no pescoço Eu tô pela noite Vivendo essa vida de celebridade É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Fica calma, minha bebê Você tá com nova moda Tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fuma mais um Pede pra fuma mais um Yeah, yo Bora família É assim, ó Sonhar é de graça Pega a visão Yeah, yo, yo Carros, joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavra levei é lá pra gastar cem mil na prada Regga, o que tu planta floresce pro mal ou pro bem Segue Persistindo se consegue Multiplico bem Espeça O que tu pede acontece Com danas de cem Seja Bem antes que aconteça Yeah, yeah, yeah Deve demonte a destreza Não importa o que aconteça Mesmo que a vista escureça Olho na presa A chama tá acesa As peças estão sobre a mesa Ela é a cereja do bolo É a joia da coroa Minha princesa é um estouro Não mexeu como um tesouro Senão você vai tá morto Yo Osso, moço Olha o peso no pescoço Do meu pingente de ouro O caminho é difícil Ossos do físio Tão honrando o compromisso Isso aqui não é um aviso Sou o veneno do bicho Jogo de aposta é meu vício Sabia desde o início Por isso que eu não desisto Yeah Carros Joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavras Levei ela Pra gastar cem mil Na prada Carros Joias Vida, cara Muita glória Pro meus parças Faço grana Com palavras Levei ela Pra gastar cem mil Na prada Força do no inferno Não me entrego Vou me esculpir No foco é o martelo Não me alimento de ego Só papo reto Vou amassando esse esprego Faço pura mano É minha profissão É pra saudar meus irmãos Pra derrubar vacilão Pra te levantar do chão Yeah Yeah Seja seu próprio suporte Faça sua própria sorte A cada vitória um malote A cada derrota mais forte Expandindo o voo do sul ao norte Lock de glock Não me assusta Surta Se tu falha na conduta Quer a glória Mas fugiu da luta Hoje seu barco afunda Yeah Carros Jóias Vida Cara Muita Glória Pro meus parças Faço grana Com palavras Levei ela Pra gastar cem mil Na prada Carros Jóias Vida Cara Muita Glória Pro meus parças Faço grana Com palavras Levei ela Pra gastar cem mil Na prada Vida Loto Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Seis paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão Sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões Mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, é, que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela De mim na cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Tô te esperando Eu já bolei mais uma mel Eu já me deixando com ela Sim, a minha distração Sim, a minha distração Mas eu não vou voando é na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ah, 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 ah Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vive assim como se não houvesse fim? Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de má Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí Uros, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer, deixa eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários querem render pra nós agora Quem entra no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só melhor Pesado de ouro, carro aceso Quando nós é a fonte Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não E aí, Portugal? Bora começar, mano Hoje eu vou lançar O maciço com o meu vulgo Criminoso, vagabundo E elas querem o tempo todo O tempo todo Seja bem-vinda, bem-stris Putas e trocas e roupas de gris Amas e joias e muito haxis Elas querendo cartão sem limite Fumim na negrina, joguei fumaça Eles tão dando até recompensa Eles querem a fórmula mágica Pra ver o que os chefes tem na cabeça Nós vive o crime, crime, crime Mano as putas na minha suíça Nós vive o crime, crime, crime Assalto na rocha de gris Lança perfume lá fora no paninho As partidas por que acrescenta pra mim Faz conteúdo mais desonho Lá no privacê As sacai da zona sul Só pra sentar com o piaz Caiu a madruga E mais uma vez eu plantado na boca Então brecha na curva Vai ver que o men não é vida a louca Caiu a madruga E mais uma vez eu plantado na boca Então brecha na curva Vai ver que o men não é Sem nada pra perder Mas cheio de fé pra conquistar do mundo Eu nasci pra vencer Se o plantão tá macia, certão é talu Ela a gente já sabe meu vulgo Tu me quer eu te entendo e não julgo Suas amigas sentou e gostou Tá na base na loja Mas se eu tá buco Sem sentimento nós é o golpe Você já sabia Do baile só de AR10 Com uma glock na sinta Elas que eu estrafico Então senta pros traficos Balão na mente, ouro no peixe Que eu se o corte Vários tentam contra a minha vida Eu tô aí firmão Quando o tempo fecha e o pau quebra O bagulho é doidão Estão vivendo a vida de rei Mas da minha resposta eu sei Olha onde eu cheguei Pouzeiro vacilação no rosto Se entrar no caminho do divinê O AR cospi fogo A forma que a tropa do sábio Pisar no quadrado sei que tá disposto Eles perguntam da onde vem todo esse fô É que eu sou da relíquia do rodo Minhas joias refletem todo o meu sufô Eles invejo que eu vivo Imagino que vem pela frente Traqueada olha com o bandido Mostra voto dentro da defesa Capiste igual carro bicho Vacilo R passei leve Sabe olhando igual paraíso Aqui nós trabalha com a mente Ela sabe que esse é o pique Quer se envolver com os menor da mainstream Ela sabe que esse é o pique Pronto na base pra foder comigo Ela sabe que esse é o pique Trajado de Nike ouro maciço Ela sabe que esse é o pique Ela sabe que esse é o pique Põe meu nózinho somo envolvido Manda passinho de maça Não recua na troca de ti Feitando ela no carro bicho Eles querem viver a vida que eu vi Não é segredo Toda noite uma piranha diferente Ela é pronta pra foder na firma Enroçando a xereca no pente Vem sem medo Nos prédios O baile rola é chapequente Usa lança rebola na rua Vem jogando pulinha de frente Vem jogando parinha de frente Pela roça xereca não perde Vem falar que nunca viveu isso E não a conta é dinheiro Mais do que não Vem Ela quer sentar pra crime Não deixou proibido É uma cruz Sem escolha de vida O caminho do menor A entra na boca Olha só quem diria Hoje troca de carro igual troca de roupa Conheceu mais um dia Na coruja tu sabe que é uma boa Passei no Catarina Resgatei o filhão e parti um pabor Várias puta no cardápio Parece até parecês Mas é no Quares Café Que elas trata como Mas sei no Pérola Nem tocar mais cara do Nini Neto DSW traz O fato pelo amor de Deus O que foi isso Que eu to toda Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo O que eu não sei onde guardar No Street afirma Pode pesquisar Vemos juntos Dessas camas Passei de carro bicho De rolar Pelo morro Papo de vinte bico Trarei o céu Essa antena puar Mas se o tempo fechar Tropa do novo Tom é noquinar C3 do novo E deixei no óleo A sinal de fogo A trovoada foi o meu aca De carro novo Banco de couro Quilo de ouro Cada um com a sua sorte Bate de frente Se fode Mó trenzão Parece o foguete Do Elon Musk Tu não é minha mulher Mas essa noite Senta como se fosse Faço a minha oração Com a groque no coldre Que Deus me perdoe Bolso direito imbecil Bolso esquerdo plantio Cordão de cinquenta mil Lacoste esse é meu perfil Lacoste esse é meu perfil Lacoste esse é meu perfil Solta os beats do canil Solta os beats da influência Aumenta O nível das puta que eu como aumenta Quero uma sertaneja Tipo aquela Ana Castela Tipo aquela Ana Castela Ou pode ser a Marina Senna Ou pode ser a Marina Senna Será que a luz a sons aguenta? Como se eu não sou um anjo Eu te levo no céu vadia Eu posso ser um demônio Eu te trago pra putaria Joga um quilo no cordão Só porque um vetinho não tinha Nigo Orochi é meu patrão Meu pagamento é invadir Quando o chefe manda ir na pista Tem que trazer os carros que tu viu na lista Quem se emociona quando vê a polícia Se for pra trocar eu tenho um pentão de trinta É só brecha na reta que nós te acerta Na favela da VK É só soldado bom de guerra Se o chefe mandar buscar Um modelo novo O bonde desce pra pista Pra fazer o lobo As puta da axereca Só pra criminoso Só pra criminoso Barro Bicho na favela Porra do comboio Na street porra vai tomar no cu Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Continua Fluiu Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerdo E acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu kica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de Nasa Linda de qualquer jeito Em todos os detalhes Meu corpo no voce gemendo Eu lembro em braile E ela é foda Na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você Cavalga e geme Noites fogosas Com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Tapa na raba Tapa na raba Tapa na raba Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fufuflo eu Fufuflo eu Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Fufuflo eu Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga O rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Deita a tatuagem do emoji de foguinho na raba Fecha a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe no antiflix eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha lá toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, tom bom Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Tapa na raba Noites fogosas com essa gostosa Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Negale, he sent me the magic Oh, girl, what are you doing? Sendo que ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, vai, mente pra mim Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente Encare no seu Inconsequente Bicho interloquente Esse daí sou Eu Como eu posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois É só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo Essa intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir Até quando você vai negar Até quando eu vou me despedir Até quando eu vou te esperar Eu não senti em cair no seu Alguém lixo interloquente Esse daí sou Meu estilo Fumaçadamente O de amanhã Erro de distância Entre a gente O que aconteceu Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Quando eu posso acreditar em vocês Isso é uma mentira Quando eu posso acreditar em nós dois É só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O colega era muito bom A gente faz um sexo Ohalnya That's a equipe cobre A gente faz uma emp orgulha A gente faz um sexo O latte A gente faz um sexo Oh hell A gente faz listing Nós dois se encontra, fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos foder gostoso sem forçar a intimidade Cozinha, tormeu no final de semana Escolhe, quer, pabuzos ou agra O barão morde se anda na prancha Quando voa, quando veio da lancha Lá vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar com esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o peste Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby, tá ligado, pô, eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de foder na onda Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me falou Eu sou escorpiana Pelo amor de Deus Você pega a rentinha e se ama Me falou Chamando Você tá fazendo drama Deixa a porta aberta Que tu volta pra minha cama Sereia Te encontrei na areia Fumando No posto Nove, três e meia Eu vim de bango Pô Fazer meu pé de Pô Pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona Oeste da cidade Sufo no centro A Santa Cruz Do trem Sagacidade Ela é linda Mas não tem nome Na bolsa dela Cida Esqueiro Telefone Bodo E maquiagem Me beija Na boca Só louca Sereia Me Sem Deia Te leio Sem tirar sua roupa Te vejo em cores Já mudou Vá Ela muda Na lua cheia Cai no canto A game Uva Dama Da meia Noite Meia Nós dois Se encontra Fogo na Mariu Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a roda do tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fodido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fodido Nós dois se encontra Fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a roda do tubarão vai te pegar Vem ficar comigo, nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo se amando pela cidade Nada é por acaso, a beleza tá nos detalhes Vem ficar comigo, nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo se amando pela cidade Nada é por acaso, a beleza tá nos detalhes Nessa cintura eu encontrei minha paz Nessa loucura nós somos iguais Nas suas curvas acelero mais Eu não tenho culpa se ela chega e faz Olhando o olho, pele na pele Entrando no quarto e nada interfere Toda rotina tem risos e beijos Tem discussões, mas eu vou pra valer E quem que não briga fala a verdade Não tem mentira nem falsidade Até os defeitos viram qualidade Nosso ponto forte é a lealdade Toda vez que eu vejo você se arrumando eu penso Meu Deus como ela é perfeita eu nem sei se eu mereço Quando eu vi você chegar parecia um sonho O melhor da vida é só viver sem fazer prontos Vem ficar comigo, nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo se amando pela cidade Nada é por acaso, a beleza tá nos detalhes Vem ficar comigo, nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo se amando pela cidade Nada é por acaso, a beleza tá nos detalhes Detalhes, 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 detalhes A beleza tá nos detalhes, detalhes, detalhes A beleza tá nos detalhes, detalhes, detalhes A beleza tá nos detalhes Detalhes, detalhes Fuse no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente Por amor não implora, eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer seu fã Com elas é sem coração E que idade o bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha BMW, com bancos de couro Me subestima, porque eu sou novo Não vai achar que nós é bom Já tô muito tempo botando pra ela Que foi fôlego, roé, até hoje não esquece Na base ela desce, pet, tap, ela é Uma preta rara, diz que ficou viciada Igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí, não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô, a bala conta Deixa eles contarem a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô copé e colo em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E agora deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Paval Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controla a emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contarem a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô copé e colo em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contarem a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô copé e colo em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Me sinto tão bem Eu sei A cara do primo Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela de África Twin Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz zoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor se aumenta com o tempo Eu chamo do freio de mão Do cavalinho de pau Faço sério Eu canto o pneu E pego a contramão Porque na fuga Onde o piloto é o ator principal Com a dejuvante Não tem tempo Nem pra reação Quando a entrada Da favela se aproxima Eu taco logo Dois por alto Eu vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor se aumenta com o tempo É a pose Diretamente do pneu No trono de tijolo Respeita que a pose não vai Nós já passou sufoco Para o bagulho doido Hoje quem reina no top é nós Mas fui molotão Até chegar aqui O inimigo fez de tudo Pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar De B&W Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado no morre Querido no asfalto A gente que entra no caminho Do menos rejoado Eu acendo a culpa Pra relaxar Tropa do bateu Que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do bobeto Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus Nos acessou Tudo calmo Hoje é só progresso E se donar no clima Muda nós Tá na atividade Moletividade Ronda na comunidade Vida revoada Geral tá ciente A danada brota Sabe é coisa mais papai É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabante Peita o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone Louisville e silicone Eu acendo a culpa Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar Abaixamento Eu acendo a culpa Pra relaxar Pra pular Meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos Vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho Tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos canas Favelado Empresário MC ator Eu sou Fez a preço em menorzinho Eu tô Entre os top Dentro da cena Tremba lá do Rio Se não chamam de Lino Chega de cabelinho E ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexo Fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui É de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo Vagabundo Vagabundo Gostou tanto Que se aprofundou Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Você se aprontou toda Visteu a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Novinha de tarde Mas não falta disposição Fogo no balão Pra relaxar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não falta disposição Eu só acendo a roupa Relaxar Pra pular Meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga Fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Minha mente Eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia Morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila Vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Eu ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama Eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais Sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro Cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior sininho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Plante um isqueiro Vou pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Tipo a chieira Eu nem percebi Ela jogando a buceira Tô fumando cash Eu não quero treze Se você faz Eu tirei de letra Tô fazendo grana Como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma missa Enxerga um pau Na frente do nariz Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado Ou tá mofado Ou tá murcho Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída A fazer escolhas for É! 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 Pensa me pedindo! É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade Já convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando Lily É linda e chique e chega de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus, ela brota da barba Biquíni vermelho Toda gostosa e muito sensata Pegando esse bronze, uma caipirinha Essa mina é gata Da cor do pecado, maquinha e o saldo E longe de preocupação De falar que essa mina não é fácil, irmão E se for de emoção A parada é que ela foge de decepção De agarrar na descrição Eu sinto quando o mano é vacilão Tá cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda, vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marolar Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura, sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam mais do que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser? E se for pra ser? Não é só questão de querer O tempo importante vem no decorrer Independente da meta viver Você conhece meu vulgo, sabe da importância Cita ambição e pouca ganância Não dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique E cheia de ambição Cheia de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição É linda e chique É linda e chique A cara do crime Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela é da zona sua Eu sou criado rudo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Tesão que o perigo Ela gosta de bandido Nelbit é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro bicho Agora vamos dar o giro Leve ela nos alto Pela Viu Rio Tudio Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a lili dos amigos Que estão privados Lili Saudade bate no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Tô Tô E Alzi Diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha, bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala Calda, quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.C.A.S.T.E. Eu fumo de trajeto, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no seu tiã? M.D. baseado Lampara tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din? Querem saber se a artista ou se é vagabundo Não vou dizer, que eu pesquisar meu nome no régua É fumar de trajeto, ela que eu perdi Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, o sufrido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelo meus cria eu também mato e morro, fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nó não vai recuar Nó não vai recuar porque tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Que o papo do mano é um só, nó não vai recuar Aqui Que o papo do mano é um só, nó não vai recuar Que o papo do mano é um só, nó não vai recuar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no meu Inveje nos meus bens Empilhando o ô Me sinto tão mal Bonito e gostoso Tô rico também Favela no top Quem de valor que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera na pista pra nave faz Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um video Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um video Falando sexo Tipando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no PJ Falei mais do que muita gente Não importa seu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pro te ficar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de grife Com aroma de tiu a tiu vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entra no meu caminho Se tu ainda duvidar Ofensa Deixei ele limpo Meu segurançaosa Tia raki E uma 38pão com patroa Uie, ie, 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 ie Se tentar pegar a minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uie, ie, 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 ie Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo Vai ouvir palalar tudo Uie, ie, ie, oi Os copos suados, o ponteiro faz o tic tac, tic tac Ah ah ah, bem louco de bala Desce o império, o gol de elego, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic tac, tic tac Ah ah ah, botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa e me marcou no insta Pra suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que é ela que toma conta do leme Outro dia eu liguei e me chama de vida Pá, passa lá em casa Pega o meu cartão black, faz tua unha de fibra, marquinha de fita Gostosa Bota teu kit Chanel, perfume carolineira Hoje eu vou te proporcionar o melhor do melhor Um rolê de McLaren, degustando uma cala E pra tranquilizar um cigarro de palha E nossa foto é tão foda, sinto algo meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole em minha cama, tá tudo lento E eu não sei se eu viajo na bunda dessa maravilha Nossos copos suados, o ponteiro que faz tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Bem louco de bala, dessa impéria é o gol de ele Ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tiktok Tiktok Ah 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 Botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa E me marcou no insta Pra suas amigas saberem que é ela que tá no comando Comando É ela que tá no comando Comando É ela que tá no comando Uh 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 Zero emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão estampado na balacar Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com 12, mas isso era justo 9 milímetros embaixo da blu Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigos privados Representar zona oeste, barulho de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto Melo assim eu sou criada coronel, vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel, quer tu diz pra mim qual é o seu papel? Pelota as histórias da mente do nego, porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo, literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é um lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá, se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro, nada mal se nóis vai chegar em primeiro Não querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar? Chegou nota que tu quer, acelerando as rodas O barulho da jóia, alemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia, mais iluminador Não vai brilhar, dote a noite mais abençoado Back na boca, vacuna, bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca e nem com os verbes Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado, vários mandado tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Se up na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo, foda-se a cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado e com carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus, eu faço uma oração, guarda meus irmãos Eu e Dini, Rupi, J, nós já vem de mó tempão Ouve o coração, sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito, visão noturna eu tô no escuro Sarrar na peça, sarra na peça, sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente, ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede for new fame Minha visão de cria, tu vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má, sem amor e sem mancar Maneira e tá nada mal, agora não falta nada Se brecha, nós cospe barra, sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado e memória do PT Se hoje tem baile, ela quer lançar com o doce No hidromassagem, vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio vai tirar tua puxa Se satisfaz, que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia, no meu pulso cheio de nota Norte que Vinícius Júnior, bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão, tendo as equipe Nós tem a melhor gestão, só lazer, vivo nesse pique E nós tem a melhor gestão, só lazer, vivo nesse pique Gata, fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curte, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Beijando teu pescoço, cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço dremer, eu sou farejador Essa carinha me olhando desse jeito é coisa linda Essa calcinha de renda, eu te falo é covadinha O jeito é minha e eu soltei Essa tua bunda esquenta o clima Sou a chama dessa tua erupizão Ainda diz que é minha, então vem Cê tá pra me confusar, já me baixe no meu ouvido Sei que o gata fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curte, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua O que você tem escondido aí Dentro desse vestido curte, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Giro pela cidade, te levo pra ver o rio, tô de Fumaça pro água, aquela dor, chapa nó fica tranquilinho Pra você eu dou pra da Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda, ela é muito precisa Exalando no cheiro, tem liniado e com a marquinha Tira foto e posta no índio, vários nego pede a linha Mina foda de outro mundo, é daquelas que fascina Gata fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curte, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Gata fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curte, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Essa aqui é visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila, da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Lá na cama Ela dança muito Ai, com uma faixa Tô contando lucro Ai, eu sou de raça Meu coração é puro Eu tenho minha bandeira Eu não fico simbrando puro A mena está forte Contando dólar Eu fiquei muito mais forte Com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe nessa batalha Meu corpo fraco não é meu coração Na minha cabeça eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe Eu entrego minha vida E isso quer ser Real visão de cria Que é visão de crê, dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Agora todas Querem sentar pra mim O baile todo Canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém nem cumpre a nada A marca que eu sempre fui Hoje me patrocina Minha prioridade É escrever minha família E nos comete a bola O playboy ficou de exemplo Tras nem feitinha que se envolve A tesão sem centímetro Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar Eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta E não deixa rastro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou saguá Sou PPG A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana Tem baile no morro Ofa Meu coração levou porrada E nada bala Me sinto tão frio Igual o Antártida Lira ou é marola No metido dala E ela veio Junto com as amigas Faz homenagem Depois da aula Essa é a visão de querer Dinheiro e putaria Dou o D.H. na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes do coração Eu não posso falhar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasta essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro Eu sempre sonhei em ser rico Se contente com o desprezo Cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida Quantos tentou me parar? Se quiser tentar de novo Eu nunca posso reguar Eu ando com um mago aqui Só pra me amostrar Eu me sinto iluminado Enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda Se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno Só ele pode me julgar Eu passo na mano E se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário Não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar Em memória dos irmão pode tacar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nós espirra lança Pra elas empinar bunda O barco balança Pra ver quem fica ou pula Piranha chupa o cano da PT de cão Sou uma contradição Impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados 50 processos Nenhum mais condenado Pro grêmio indicado Marcando geração Coração congelado Com a glom aqui de pentão Comédia, inveja, eu trampo Cusão tá falindo, eu conto Isso não é um rap, é um ponto Guerreiro, amo o confronto Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto porque eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Pego a Glock e dou um trato Já deixo na agulha pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro Vou dar um rolê lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então frota na Vasco Junto com as amigas Senta pra banque Panegião assalta banco Lucrei demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz Só tem meu nó de raça Doutrina Doutrina de adestrado pro caô Terminando todas as praças Tô sempre inativa e não vou cair Ó meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo Me assura a coração Pra sempre me livrar de dor Ó meu amor Vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal Amor E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo Pego a Glock Que dou um trato Já deixo na agulha Pronta pro caô Já separo Traz de caro Mais tarde é claro Vou dar um rolê lá no baile Lira e assarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na vasco Junto com as amigas Senta pra bandido Planejinho Se adestrado pro caô Diminando todas praças Tô sempre imativa E não vou cair Oh meu amor Ver se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal Oh meu amor Ver se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal Oh meu amor Ver se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal Oh meu amor O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem medo E a sua oração Pra sempre me livrar de todo mal Amor Por um ano Na voz Voz Boz 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 Não vem na transparência, não merece lealdade Jesus foi bom comigo, pé no chão em humildade Mários criticaram por causa da pouquidade Quem testa minha fé pode vir, fica à vontade Nós é só mernozinho No meio dessa guerra De pistola e radinho No alto da favela Nós é só mernozinho No meio dessa guerra De pistola e radinho No alto da favela Despertador dos cria lá do morro É uma rajada e bala de traçante Nem vou levar minha fielzinha pro baile Que hoje eu vou curtir cada zamante Dói tiro pro alto em homenagem a todos irmão que se foi Vida é um jogo, não é game ouver A gente se encontra depois Nem que seja no céu Nem que seja na terra Vou fazer meu papel Defender minha favela Nós é só mernozinho No meio dessa guerra De pistola e radinho No alto da favela Nós é só mernozinho No meio dessa guerra De pistola e radinho No alto da favela Traz as garrafas de grupo pra nós Manda as barcas de xandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisalá que é que tá tudo bom Traz as garrafas de grupo pra nós Manda as garrafas de grupo pra nós Manda as garrafas de xandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisalá que é que tá tudo bom É que minha Glock gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor me diz quem Fazendo bilhão Fumando balão Trajado de jaca borrado no posto Gira o mundão mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom mas não tem um tom Jogando a rapeta Ela geme meu fogo Fique malvadão Bebendo bucana no banco da meca Ela senta com tudo Fala que a nós joga ponto Que tá no garimbo da rima Ele até muda de assunto Quando nós chegamos na batida Eles falam eu tô maluco Bando pandora pra prima Gastando carvão demais E desapeio de guti eu não ouvi Quem pulou do barco tá fudido Não fraguei no rio Onde mano Brau jogou uma loja Muita cédula no bolso dos amigos No pescoço os finis não contamos com a sorte Não, fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano Não sofro nunca mais Tudo mudado Tempo avançado Nunca foi sorte Sempre deu do meu lado Os aliados Hoje são finados Descanso eterno que guia em meus passos Fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano Não sofro nunca mais Eu tô fazendo bebendo bucana no balão Trajado de jaca porrada no puto Gira um montão Mas pra eles não me tem na caneta eles nem barulho Fala que é bom mas não vi o tom Jogando a rapeta Ela geme meu fogo Fique malvadão Bebendo bucana no banco da meca Ela senta com tudo É um monte de um buco malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Ele é malvadão E aí E aí Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Perdendo o costume de dormir sozinho Eu tô Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque e bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos o tempo passa a hora voar Se te magoei com palavras perdoar Não quero mais esses estresses atuar Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou Sou por ser servo, soltado, confuso O meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha malia te agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, 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 nem pensa em se afastar Uh, 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 porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha E tu não entendeu E nós dois juntos é o carro Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente ir por um ponto final Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, uh, não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você e não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, 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 uh E essa mina me deixaram louco, eu vendo tudo embaçado Essas minas são bem loucas, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país das maravilhas Uh, eu já tô charradinho, só me diga, senta Fica de quatro e me pede, tá? Todas elas são safadas Aperta mais um bold pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho E elas não me deixam embora Também pra que irem embora Aqui eu me sinto bem E elas falam o tempo todo Te fode bem Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito uísque, muita planta onde eu tô E eu fudeço toda hora aqui onde eu tô A toda hora sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria Essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem louca, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sento no país das maravilhas E aí rapaziada, tão por onde? Preciso trocar um papo com cês, né? Ontem foi minha pior versão DJ Boy Ô gata, se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem irredutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, ser ciumento e intertido Às vezes meio sozinho, com as minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá postando que tá na balada Já mostrou no stories, garrafa, tá tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? A autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração DJ boy DJ boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa da dor te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Por que que cê quebrou meu coração? Deixa eu cerrar o amor e sem direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito A pôr do meu peito Eu tinha meus defeitos, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Que esse sorriso olhando Tem a pé de parada Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se não ia é porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha mão te perdeu só as cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Minha mão te perdeu só as cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Então coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quebra a lua Mas o que cê quer mesmo é me encontrar E o jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Eu que não vou trocar minha paz Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Fudendo Eles dizem que a vida é uma só Mas se não fosse eu te achava noutra vida E ainda que eu prefira ficar só Você é a minha má companhia preferida E a boa qual que é Vou dar um olhar com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê na fila do pó Com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega 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 Minha mundo perdeu só as cores Amor nem tudo sem flores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Dijê-bóis 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 Vossa visão Dijê-bóis 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 기�ê-bóis Dijê-bóis 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 Espirro no pano Carolina powder Onde ela passa tu sente o cheiro Tudo arrumada Eu ia degrader Saiu de rolê � przewie � Dijê-bóis Se tá tudo certo Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Espirro no palmo, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Saio de rolê porque hoje é sexta-feira Aciona as amiga e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, tem que ser uma flor Sempre trajado, o pai tá um nojo Ela gosta de tralha e não de doutor Com o cabelo na régua do Jack é o corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me viu fraca, agora eu vi forte Eu faço a grana sem conta com a sorte Eu quero dinheiro, dinheiro pra casa com ela Tudo no rolê Perfume, perfume, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Ela é bandida, ela já é vermelha Sempre trajado, nem muda no rolê Troca uma bala no clima maneiro Mais tarde, mais tarde, me pede madeira Toco nela, tem que ser pra mulher Hoje é sexta-feira e nada pra fazer Quando eu levar uma lote, não está com vontade Deixo ela feliz quando eu dou Mary Kay De rolê na pista, boto pra fuder Deixo ela feliz quando eu dou Mary Kay Linda e bonita, ela sai sexta-feira Espirrou no pano, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Saí de rolê porque hoje é sexta-feira Aciona as amiga e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fuma Pega essa fada, me leva pra outro mundo Conta essas notas, pega essa nota Em busca dessa grana Tudo bando melhor, só que este Dior Importado no pano Sabendo se rende, com chefe em você vai ficar assim Entrei na tua mente, morei aqui, comprei condomínio Não peço mais a frente Às vezes isso parece ruim Conheço o perfume Sei que ia dar uma gagada Pega o pano, Caroline, errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Saí de rolê porque hoje é sexta-feira Aciona as amiga e vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Joguei minha peça em cima da mesa Pra nós começar a esclarecer o jogo Tá tudo confuso na minha cabeça Eu já tô cansado de tanto esforço Vários problemas que eu resolvo no morro Isso tudo pra tu não passar sufoco Tu com essa porra de ciúme bobo Eu te desejando e te querendo em dobrou Soltada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolver Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, carborofeninha Soltada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolver Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, carborofeninha Coitada, diabo, caramba, 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 caramba Eu percebi que hoje o dia foi da caça E ela acabou ganhando essa briga sem fim Tu sempre vem com a mente mal intencionada E pra ganhar essa guerra tu joga pra mim A tua sorte é que eu sou teu Bandido de raça A tua sorte é que você é mó safada Sabe que eu não valho nada Tu amo o pretinho Tu amo o pretinho Soltada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolver Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, caramba, 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 caramba evening Soltada, maluca, tu sabe que eu sou teu Bandido de raça Por isso se envolver Ficar de quatro é bola pra mim Maldita, diabo, caramba, 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 caramba Minha mente vai até você sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo, sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto, seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem, nas outras não vejo Perdido em outras bocas, porque a sua eu não tenho E tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco Coloco ela igual piano, eu deslizo os dedos E ainda vem dizer pra mim que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil te amar Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros corpos Noite atrás de noite Popo atrás de copo Só me diz se vem hoje Nunca mais eu te solto Baby, é mó viagem se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar, mas olha pra tu Minha última nem conta finge que nem foi nada Tipo surfista eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro cê me disse, eu não sou só mais um Até se for mentir, cê fala na minha cara Com você nenhuma se compara Perdido em outras bocas Porque a sua eu não tenho E tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco Coloco ela igual piano, eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... Oga, what are you doing? Minuto Boa banda, mano, mais de mim E aí, como cê tá cachorro? Porra, tô calmo fazendo aquela lápice e pego Olha que tão no beat Aquele pique de vagabundo Parece um desfile na favela As gata descendo o muro Robô cortando as vielas Recorda seu rente bala E essa porra não me interessa E nós é bom, mas não é porro E se quer paz, nós quer também Se quiser que é, nós querendo Nós dobro de grana Dobro de forma pra fim E dobro de puta na p... E eu tô a vida Pelos look que tão na p... Pelos look que tão lá em cima Ela quis sentar pra mim Quando vi a quadrada na fita Ela quis o mais de mil Quando vi o que manda na fila Porra, vivendo no anjo O cachimbo é pingando Eles acham que é foda Só trabalho com a verdade Estrito 7 é quem faz a lavagem E eu moco na bolsa da bebê Que ninguém pode ver Mas só pra você, bebê, sabe? Que eu guardei pra você Toma Glock camuflado Rasgando minha blusa Passo no baile, ela olha Já jogando a bunda Tropa dos ama bem lado Os menor terrorista Descarregando blindado Rajada de 30 Pesadão aqui, não passa nada Quatro puta dentro do meu carro Mencionário ligando pra nada Eliminando quem quer me mancar Vários queria tá no meu lugar Mas tu calma, menor, tu nem serve pra isso Com a porradão que tá no meu pescoço Essa porra nela até é ouro maciço Neck no pé, estampando no peito E a fragrância exalando um invicto Fazer o que? Os criata na moto Nem se eu chamar, a esperanha tá vindo Celebridade, celebridade Inspirando a bela e fazendo menagem Celebridade, celebridade Tá seguindo na luta, passando de face Uma Glock camuflado Rasgando a minha blusa Passo no baile, ela olha Já jogando a bunda Tropa dos ama bem lado Os menor terrorista Descarregando blindado Rajada de 30 Desvilando na favela Uma live importada é o carro bicho No porte do mano tem duas Glockada Eu não ligo pra nada que dinheiro é lixo Se tu pedir o gente fode Mas não quero compromisso Anos atrás eu tava na merda Eu corri bastante pra mudar isso Duas Glockada esticando minha peita da Gucci Eu te evite que vale uma casa Fica tranquilo no que é o crime não é o creme Eu troco essa porra ela me pede bala Se ela é um monteto eles vão ganhar bala Eu só quero essa puta da barra Nunca liguei pra esse menor fudido Ele falou muito mas nunca deu nada Então cala a boca Se é dia de baile as idéia é outra Saia mena tão louca Fazendo loucura com a porra da boca Se eu to de carro o bicho com os fuzil pra fora As idéia é outra Se é dia de baile as idéia é outra Chega a visão daquelas gata descendo morra Se é dia de baile as idéia é outra Parece um desfile na favela As gata descendo morro Robô cortando as vielas Recorda seu rente bala Essa porra não me interessa Que nois é bom mas não é bobo E se quer paz nois quer também Se quiser gay Me sich desceram Outra mansão e outra cidade Contando o dinheiro e tocando nas partes Queimando um dot, acendendo um pack Com várias gostosas dentro da base E o gelo derrete no desouro Ela de quatro geme e meu voo Ela não cansa enquanto eu não dou Vem jogando sul, sabe que eu sou vagabundo Sabe que onde nós chega no mal sempre para tu Sabe que eu sou pesadelo de quem quer me ver fodido Tem várias garrafas na mesa, gato já só com fogo E elas querem sentar só pra quem é envolvido Eu fico, disfarce na bala, bigode de traga Quando eu passei ela joga calcinha Ligando pra nada, gastando essa porra Dinheiro de traga Lourinha safada, fodendo com a tropa Rebolando essa bunda pra mim Vivência de traga Ela gosta dessa vida, sempre que me fez chapa Do de bolso, contando money Crime não é o creme Ela vende muito, ela que que geme De rádio e de caixa Comparando a arte, dando fogo no rosto Goste, gastando dinheiro Porque nós tem mais do que o suficiente Isso é vivenciar de trap Se entrar no caminho da tropa Sabe que nós tem muita bala no peste Isso é vivenciar de trap E da caramba não, isso não é filme de ação Tranquilidade independente da situação Pela pela dor, admirando a visão Pela pela dor, admirando a visão Pela pela dor, olhando o problema no modo avião Canto gelo de cor, os amigos sonando os cor E com o endereço que eu vejo já tá na porta Fudendo que essa bandida não anda Parece que ela consegue fuder mais de 24 horas Goste, gastando dinheiro Porque nós tem mais do que o suficiente Isso é vivenciar de trap Se entrar no caminho da tropa Sabe que nós tem muita bala no prate Isso é vivenciar de trap Fudendo essas partes Essas maluca, louca Fudeu com a minha mente Que é o vapor, que é o gerente Nós cria de morro, para o pipoco Sabe que pra nós você não mente Muito brilho na corrente Bombei, voltei e fiz de novo Ela falou que quer me dar de novo Garota safadinha, não tô sem calcinha O baile todo sabe que você é minha Essa garota sabe que minha vivência é louca No dia que foi me ver, operação no morro Que eu tô perdido na porra de algum show Atacante foi feito pra fazer gol Então deixa eu jogar Gastando dinheiro Porque nós tem mais do que o suficiente Isso é vivenciar de trap Yeah Se entrar no caminho da tropa Sabe que nós tem muita bala no prate Isso é vivenciar de trap Yeah Foda Vivenciar de trap Vivenciar de trap Yeah Mais de mil Maierto no beat Yeah Putaria nos dois mil Brabão de pegar, hein Yeah Sabe que me mama Fumando a planta Tirando uma rola lá em Biramar Com o cartão clonado Com o peito da vista De marola em buzes de frente por mim Bancando essa puta com o note do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra me te chupar Yeah Uh Essa puta é de longe de luxo da barra Yeah Uh Eu já tô cheio de ódio gozando a tua cara Yeah Uh Se tu dar o cozinho eu te pago dobrado Yeah Uh Hoje é tanta grana que eu não ligo em gás Eles falando o que eu fiz pra que tu com o capeta Mano você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado Com o carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei por trás Você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro só vive o vivo Tô comendo várias gostosas Minha segurança com a câmera late Tô com meus cria de fuga de fake Essa vagabunda te enche de leite Nós é real mano você é fake Pega essa glock e disparo na blaze Nós é novinha mas é o terror deles Cara do crime caçando igual blade Essas piranha que querem meu leite Então tu joga bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de mora Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo e enfio na taxota Menambulado saio da escola Pra traficar na marcó Enquanto eles ficam bolado comigo Tô ficando rico sem ter um diploma Sabe de mimama Fumando uma planta tirando uma rola Embiramar Com cartão clonado com o peito da vista de mar Olho em buses de frente por mar Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra me desxupar Tô desglocada da pitada Aparecendo na cintura Movimentando tanta grana Eles pensam que é da boca Desde os meus 15 procurados Não por polícia sim por puta Tô tão novinho milionário Por isso eles ficam puto Uma rajada que cortou o vento E deixou uns alemão de bola Essa novinha joga no talento Fazendo teu bumbum de mola Ela sabia os cara do momento Mas teu de mil é foda Fica de quatro boto no talento Ainda chama tua amiga pra fora Tô de Nike, de Lacoste O cordão pesando mais de um quilo Nós é em mídia, não fofoca Ela quer sentar por mais de mil O menor, de marola Fazendo mais de trinta mil Com esse hit, nós decola Eles sabem eu sou o terror do rei Sabes que me mama fumando a planta Tirando uma rola lá em beira-mã Com cartão clonado com o peito da vista De marola em buses de frente por mar Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Sabes que me mama fumando a planta Tirando uma rola lá em beira-mã Com cartão clonado com o peito da vista De marola em buses de frente por mar Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Fazendo o corre virar Fãs no insta Gramas da bra Bala na boca da garra Ela balança da rã Ela me pedindo tá Pra depois me pedir peça da balança e A Gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogador caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a x6 Talvez o veloz tem um golfe e sapão Pra poder comer essa jornada Pra poder comer essa jornada DH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquetes Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bros ou eu vou de xR DH já deixa o meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de braz ou eu vou de XR Eu acho que eu vou de XR Gata joga esse rabão, quando eu tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão, joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando em mim e continua se destrava Balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa Lança, balança, balança o lanço, balança Balança a raba, balança, balança o lanço, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão, quando eu tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão, joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando em mim e continua se destrava Balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa Lança, balança, balança o lanço, balança a raba Balança, balança o lanço, balança o lanço BH já deixou meu pote na risca Se é dia de palha eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu pote na risca Se é dia de palha eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Eu acho que eu vou de XR Novinas, esquece